Cara, você lembra do Mega Drive, quando tinha aquela minhoquinha com aquela roupa branca? Lembro, cara. É tipo um alienígena, que era só uma minhoquinha que ela entrava numa roupa branca. É, mais ou menos isso. Chama Earthworm Jim, que é uma minhoquinha que... Ficou muito famoso essa minhoquinha aí, que entrava na roupa branca. Teve até um desenho dela. É, teve um desenho animado. Você já assistiu? Eu já assisti. Era legal? Não lembro, faz muito tempo. Legal. Então, esse jogo fez muito sucesso no passado, então entra na nossa galeria. Galeria de Jogos Antigos. Tô tudo atrapalhado hoje. E meio sem voz, né? É de sacanagem. Vocês conferiram no programa de hoje que começamos um quadro explicando pra vocês sobre os mais diferentes tipos de jogos. E o tema desse programa foram os de plataforma. Por que não mostrar então pra vocês um dos grandes sucessos desse estilo? O insano Earthworm Jim. Originalmente lançado pra Mega Drive, lá em 1994, o sucesso foi tão grande que tivemos adaptações pro Super Nintendo, Game Boy, Game Gear, Master System, Sega CD, Windows 95, Game Boy Advance. E mais recentemente também pra iPhone, Playstation Network, Wii Virtual, console, Xbox, Live Arcade, um nosso monte de coisa. Deu pra ver que muita gente ganhou dinheiro em cima dessa minhoquinha. Criadores de videogame, felizmente, são muito, muito loucos. Tão loucos a ponto de inventarem um jogo onde você controla uma minhoca de terra com superpoderes. Como que explica uma coisa desse jeito? Simples. Uma roupa tecnologicamente avançada caiu exatamente em cima de Jim. Uma minhoca como qualquer outra. O conceito do jogo pode ter sido demorado até pra elaborar, mas a história duvido que eles tenham perdido mais que 5 minutos. Um dos pontos que garantiu uma qualidade muito maior do que os outros jogos em sua época, pra Jim, foi a variedade do que você podia fazer nesse game. Como explicamos, os jogos de plataforma, que deveriam ser simplesmente sobre pular de um lado pra outro, costumam adicionar novas funções pra ficarem mais divertidos, e aqui não foi diferente. Além de controlar uma infinidade diferente de armas, é possível usar sua própria cabeça como chicote, controlar diferentes tipos de veículos e também passar por trechos onde o jogador tem que se pendurar em pontos do cenário e acertar o tempo correto pra completar a ação. É difícil encontrar trechos repetitivos e durante um bom tempo, a maioria das pessoas está aprendendo a fazer coisas novas dentro do game. O que impressionava pra época era como todas essas diferentes funções eram muito bem animadas. Airform Jim era uma obra de arte em seus gráficos, e praticamente tudo o que o personagem fazia era acompanhado de expressões faciais diferentes e engraçadas. Algo que era completamente diferente da maioria dos títulos disponíveis para os consoles da época. Fãs de Mega Drive colocaram esse game como uma das provas de que muita coisa de qualidade foi feita para os videogames da SEGA, junto com Comic Zone, Toei Jam e Early e muitos outros. E na verdade, o sucesso foi tão grande que Jim foi um dos poucos personagens na história dos videogames a fazer aparições em outros jogos e também receber convidados dentro de suas fases. O jogo em questão era um game de luta chamado Clay Fighter, produzido pela mesma empresa, responsável pela minhoca especial e pelo game Bujermain. No fim das contas, Jim acabou por sofrer o que a imensa maioria dos títulos de plataforma tiveram como problema, a transição para o mundo 3D. Jim tinha feito tanto sucesso que ganhou até um desenho em TV, e o seu game 3D, ao invés de se inspirar mais no personagem de videogame, foi de encontro com o da televisão. Earthworm Jim 3D acabou sendo considerado um fracasso. Teve muitos cancelamentos que irritou os consumidores e acabou por enterrar a série até hoje, que acabou sobrevivendo apenas de relançamentos. O bom é que o game original é jogável até hoje e é um bom motivo para curtir uma ação de plataforma no antigo Super Nintendo. Como personagem, Earthworm Jim sobreviveu bem ao tempo, mas infelizmente, a série provavelmente foi enterrada para sempre. E em cima da cabeça do Thiago, um pouquinho mais para a direita, tem ali o inscreva-se, tá vendo? É por aqui, assim, é desse... Eu tô fingindo que tô vendo, mas não tô vendo, não. Isso aparece ali, né? Isso aparece aí, vocês tão vendo. Inscreva-se, você clica, se inscreve no nosso canal e fica muito mais por dentro do universo de videogames. Então, gostou do canal, se inscreve e também favorita o vídeo aqui embaixo que ajuda a gente a divulgar, né? Por favor, não, por favor, não. Droga, foi.